Entoarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra o meu Senhor eu canto Entoarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra o meu Senhor eu canto Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder O meu espírito é de adorador Te amo Te amo Te adoro Te adoro Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar Mesmo que não haja peixes no ar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder O meu espírito é de adorador Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Senhor O fogo arde em meu coração Uma alegria envolve o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar Cantando louvores Adeus 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 Obrigado.